Por que é tão confortável viver uma vida desgraçada? Mexeu com a gente, né? Um nome realmente muito forte. Onde o meu intuito é trazer a consciência do porquê que a gente fica em algumas situações que sabemos que temos que mudar, que sabemos que podemos sair daí, que existe um outro local melhor, mas o que nos prende a um relacionamento falido, a um emprego fracassado, a amizades que não funcionam mais, o que nos faz coagir a certas atitudes e comportamentos que sabemos que estão errados, sabemos que não estamos felizes com aquela situação, mas mesmo assim não tomamos decisões, né? E essa é uma dúvida recorrente, né? E normalmente as pessoas que chegam até o treinamento estão dentro dessa situação vulnerável. Tomadas por grande insatisfação, insatisfação de todas as formas, relacionamento, emprego ou até mesmo obesidade, peso, não dormem. Então, essa zona de conforto que nos prende a essas situações fracassadas. Então, nós vamos falar sobre frequência, né? Sobre a densidade e a baixa frequência dessas atitudes, dessa vida fracassada e como também sair dali, que é o que o holococriação ensina, né? Que é a metodologia do holococriação. Então, através da metodologia do holococriação, a gente vai, então, estar trabalhando sobre esse fracasso generalizado, esse caos que a gente chama, né? Que passamos, então, a viver e nos satisfazer também com isso, né? Algumas pessoas não sabem que existem um local melhor. E algumas pessoas estão ali, mas não conseguem tomar ação. O que me faz não conseguir tomar uma atitude? Qual é o meu comportamento? Medo? Ansiedade? insegurança, fracasso, vergonha, culpa, apatia? Qual a emoção que me prende a situações que eu não consigo dar um passo, não consigo tomar uma decisão? Nós vamos falar sobre esse caos generalizado, por que é tão confortável, por que vivemos uma vida tão fracassada, tão ruim, ou porque não sabemos como sair de lá, ou porque estamos numa zona de conforto, ou porque tememos, não sabemos, ou porque temos medo, né? Das consequências disso. Então, nós vamos trazer a consciência de como isso funciona. E o que fazer com isso? Então, após a gente ter a consciência disso, a gente vai para uma tomada de ação. E a tomada de ação é uma tomada de solução. É uma ferramenta que vai ajudar a fazer esse alinhamento. E quando a gente faz um alinhamento de níveis neurológicos com energia quântica, o que acontece, né? Isso se chama neuroquântum, né? O que acontece? Os dias seguintes de uma aplicação da ferramenta, eu claro que vou aplicar uma ferramenta básica, não é a ferramenta completa do curso, mas é uma ferramenta que já dá uma amplitude enorme de uma mudança de comportamento. Então, o meu objetivo aqui é uma mudança de comportamento que vai levar você para os próximos dias a uma ação. Porque essa energia, ela começa a nível consciência, a mente, e aí sim corpo, e aí sim ambiente, e aí sim o teu mundo externo. Então, inicia lá dentro, né? No interno, no microcosmos, e essa transformação, essa modificação, essa mudança interior traz a modificação do meu comportamento. E, para quem não sabe, toda a nossa transformação, ela só acontece no comportamento. O que é o comportamento? O comportamento é viver a experiência. Então, por exemplo, que aquela história, para quem é holococriador e está aqui, né? Para quem já é aluno. O aluno entra fazendo um monte de perguntas. Ele quer fazer milhões de perguntas. E nós estamos aqui para responder as perguntas. Porém, muitas vezes, essas perguntas, elas não existem. Ela é apenas um mecanismo de defesa do sistema comumente ego, porque o ego está perdendo o controle de mandar na tua vida, e você passou a conscientemente programar aquilo que você quer. Você mudou drasticamente o teu comportamento. Vamos lá para você entender. Você vem com um comportamento corriqueiro, um comportamento diário, um comportamento que ele já conhece, que ele reconhece que é. Um comportamento negativo, de baixa autoestima, pessimista, fracassado. Ok. Então, o teu corpo, ele sabe como funcionar biologicamente através desse comportamento. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe se isso te traz felicidade ou fracasso. Não existe felicidade ou fracasso. Existe o significado que eu dou para a felicidade ou fracasso. Talvez o que seja um grande fracasso para você seja uma grande felicidade para mim, seja sucesso para mim, né? Então, é tudo o significado que eu dou. E para o universo, felicidade e fracasso não existe. Doença e saúde não existe. Assalto e prosperidade também não existe. O universo funciona através da frequência. Então, se o meu corpo, ele já sabe como biologicamente funcionar, porque isso vem de uma somatória de pensamentos, de comportamentos, de atitudes, daquilo que eu vejo, ouço, sinto, desde quando eu era pequenininho, ele opera de acordo com aquele comportamento. Ok. Então, todo o meu dia a dia, tudo aquilo que vai acontecer na minha vida está sendo criado a partir deste comportamento padrão que eu psicosomatizo ao longo da minha vida. E o que acontece quando você muda? Quando você muda, é mais ou menos o que a gente chama no holococriação da barreira do terror. É a barreira do terror. Por quê? Porque se cria uma barreira e você não consegue passar dessa barreira. Por quê? Porque o teu corpo está manifestando uma série de comportamentos, uma série de atitudes e o caos se instala. Mas vamos entender como é que funciona. Como é que a mente inconsciente funciona? Ela somente deixa passar para o teu sistema, corpo, o teu sistema, tá? O que é semelhante com ela. Uau! Então, presta atenção no que eu estou falando. Você tem um padrão de comportamento ao longo da tua vida que é um comportamento pessimista, que é um comportamento negativo, que é um comportamento de fracasso, de vítima, de depressão, de angústia. A mente não sabe o que é isso, ok? Deus não sabe o que é isso porque ele te deu livre-arbítrio, liberdade, poder e escolha. E você está sentindo isso e está retornando para você a cada nanosegundo mais depressão, mais angústia, mais tristeza. Por quê? Porque o sistema funciona eletromagneticamente. Eletromagneticamente. Tudo começa e termina em mim. Tudo aquilo que vai retorna para mim. Semelhante atrai semelhante, igual atrai igual. Em quê? Em frequência. Então, eu tenho uma frequência de depressão, uma frequência de vitimização, retorna mais pessoas que me façam sentir vítima, mais eventos, acontecimentos que por um sincrodestino estão sendo criados pela minha energia atômica, pela minha frequência para materializar aquilo que eu penso a meu respeito. Exemplo, para vocês entenderem. Eu acho que todo mundo é egoísta comigo, que eu sou uma coitadinha, porque aquela pessoa é arrogante, esse aqui é autoritário, esse aqui se acha o máximo, acho que pode falar comigo como quiser. São meramente atores ensinando a novela que você criou através dessa fala, dessa angústia, dessa repetição. Entendeu? Então, o que acontece? O corpo está acostumado e ele tem que te apresentar atores. Sabe como? O cara que vai cortar, você pedir uma carne para churrasco. Se você é vítima, você vai levar a pior carne que tem. Por quê? Porque você tem que reclamar que de novo aquilo aconteceu com você. Conhece alguém que tudo dá errado? Por exemplo, ela compra um eletrodoméstico, ela manda fazer um móvel, ela comprou um secador de cabelo, vai vir com defeito. Ela mandou fazer uma cozinha nova, vai ter 500 defeitos, ela vai brigar com a fábrica, ela vai processar a fábrica, ela vai gritar por todos os cantos se aquilo for uma porcaria, mas na verdade, tudo é criação da realidade. A fábrica é perfeita para todo mundo, mas para aquela pessoa deu errado. O secador de cabelo, todo mundo é certo, mas o secador daquela pessoa deu errado. Ela comprou uma máquina de café, a dela deu com defeito. Existiu uma... E como que isso acontece? Tudo está em superposição quântica, mas tem que validar aquilo que você sente. Então, exatamente aquele que tinha um defeitinho, está na tua sintonia vibracional. Está exatamente no amplitude e comprimento de onda perfeito para validar que tudo não presta. E aí você vai e pega aquele secador de cabelo. Eu pegaria aquele secador de cabelo que está ao lado do que você comprou? Não. Se a gente tivesse comprado, tem dois secadores de cabelo na caixinha, eu pego uma caixa, você pega uma caixa. Ah, toda estragada, a minha não está. Tem sentido? Por quê? Porque o universo precisa criar. A realidade não existe. A realidade é uma energia. Então, faz o seguinte, fecha o olho. Imagina daqui a um mês. Imagina daqui a um ano. O que vai acontecer? O que está escrito no Manual da Vida? É como se você imaginasse um grande oceano de energia. Uma grande matriz divina, uma grande matriz holográfica. E vamos simular, para você entender o que quer dizer que tudo é energia, que vai cair algumas fichas, fecha o olho e imagina daqui a um ano. Aí, lá na frente, um grande holograma. Mas você não vai imaginar nada, você vai imaginar uma energia. Vamos imaginar como se fosse... Vamos dar uma textura para essa energia? Vamos imaginar que essa energia, vamos chamar ela de éter, mas que textura tem o éter? Vamos imaginar que é uma fumacinha, só para a gente simular. Vamos imaginar que ele é uma fumaça, tipo um algodãozinho doce. Aquele algodãozinho doce que vai que faz aquele negocinho e vai tomando forma. Vamos imaginar um algodão doce? Então, beleza. Então, a gente imagina que esse éter, ou então essa substância amorfa, ou então essa substância sem forma, eu ainda posso chamar de fé, eu ainda posso chamar de holograma, eu ainda posso chamar de vaco quântico, e ainda posso chamar de matriz divina. Existem vários nomes para essa substância. É uma substância sem forma, uma substância escura, uma substância que está em todos os lugares, mas nós não vemos e não conseguimos tocar. Assim como o vento existe, mas eu não consigo ver o vento, mas eu sinto o vento. Mas eu não consigo ver, mas eu sei que ele existe. Então, essa substância, ela existe, mas eu não consigo ver. Eu sei que Deus existe, mas eu não consigo ver, porque essas, essas, essas coisas, né, foram feitas para que a gente pudesse sentir. Então, eu sinto o vento, eu sinto o Criador, eu sinto a matriz energética, que é como eu chamo ela, matriz energética. Seria a matriz divina. Legal, então fecha o olho, e você imagina um mar gigantesco, azulzinho, um Coca-Cola azulzinha, azulzinha a cor do céu, na textura de um algodão doce, e essa é a matriz energética. Essa é, esse é o éter, que dá matéria, que dá substância, que é a forma para todos os seus sonhos. Então, daqui a um ano, o que vai acontecer na tua vida? E aí você pensa nesse momento, pensa no teu sonho, por exemplo, no carro dos sonhos, vamos usar só uma metáfora. Então, imagina com que essa textura do algodãozinho doce, ele vai se formando num carro. É a maquete, é a maquete, é a estrutura, é o que dá forma ao teu sonho. Então, essa matriz holográfica, essa matriz divina, é o que vai dar forma. Numa metáfora, para você entender, seria uma forminha de gelo, aonde eu acabo de colocar a água, para que dentro desse quadradinho da minha forminha de gelo, eu tenha um cubo de gelo. A metáfora seria essa. Então, eu tenho uma matriz energética, que é a forminha do gelo, e a água é o meu sonho, na metáfora. Eu coloco a água na forminha, e isso vai criar a forma quadradinha do gelo, ok? Então, eu tenho essa matriz energética no formato de um algodãozinho doce, né? E aí, eu tenho o meu sonho, que seria a água. E aí, ao ter essa imagem, é como se eu tivesse escaneando. Então, eu tenho essa imagem do meu carro, e eu coloco ela na matriz energética. Então, eu tenho uma forma, é como se a matriz energética fosse uma forminha de gelo no formato de um carro. E eu coloco a água, o meu cubinho de gelo vai ser um carro, ok? Exatamente essa metáfora da forma mais leiga que possa existir. O que eu quero dizer com este exemplo? O meu pensamento tem uma imagem, a matriz divina está em todas as partes da matriz energética. E ele faz essas formas, pensamentos o tempo inteiro. Então, eu tenho uma forma pensamento, aquela forminha que fez aquele carro. Para isso se tornar realidade, ele precisa de um combustível, de energia. E aí, eu tenho a minha frequência. E a minha frequência dá energia para criar a forma, para fabricar esse sonho. E essa frequência, eu posso colocar de pessimismo, de angústia, de vitimização, de depressão, como eu posso colocar de gratidão, de certeza, de amor, de alegria. E o que vai materializar o meu sonho é a frequência correta, que todas as minhas células terão que vibrar. Tchau. Tchau.